Eita coração apaixonado, Pérola Negra falando de amor Apaixone-se Pérola Negra Me promete amor sincero uma vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vive-me jurando, está apaixonada Prometendo o mundo e não cumpre nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras, entro no seu jogo Procurando água, só encontrando fogo E queimo neste fogo Quando você fala, tô uma apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Até que é mentira, mas eu me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes tão bem E até parece verdade Tudo que você fala, vou acreditando Mentes tão bem E até chego a imaginar E não quer me enganar E me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Apaixone-se Pérola Negra Derrama Derrama, coração, apaixone-se Pérola E promete amor sincero uma vida inteira E com você o meu inverno vira primavera Mesmo sendo falso Sinto que respiro Sinto que respiro Sinto que respiro Mentes tão bem E até parece verdade Tudo que você fala, vou acreditando Mentes tão bem E até chego a imaginar E não quer me enganar E me ama de verdade Mentes tão bem E me ama de verdade Mentes tão bem E não quer me enganar Mentes tão bem